Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é má É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei Da onda que cegueu o mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez Da segunda ao cais a eternidade Da segunda ao cais a eternidade O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Vou te contar Da segunda ao cais a eternidade